Música Seja muitíssimo bem-vindo, torcedor de todo o Brasil ao Autódromo José Carlos Passa em Interlagos. Já temos as imagens do grid da sexta etapa do Mercedes-Benz Grand Challenge. Já já vamos acompanhar ao vivo toda a movimentação. Os carros já em volta de apresentação pelo traçado de 4.319 metros do Autódromo de Interlagos. E a pole position dessa sexta etapa é do José Fernando Amorim Jr. Ele divide a primeira fila do grid. Aí está para você a confirmação do traçado de Interlagos. A situação traçada de 4.319 metros. Coloca o grid na tela para a gente. Pole position do José Fernando Amorim Jr. Esse carro amarelo e azul e azul. Você vê como o de 88, o lado dele na primeira fila do grid, a Michelle de Jesus levando toda a torcida feminina. A segunda fila trazendo o Léo de Nigris e Betão Fonseca. Na terceira fila o Neto de Nigris e o César Imahuti. Na quarta fila, sétimo colocado o Rafael Zappellini. Oitavo colocado é o Fernando Júnior. Na nona posição nós temos o Peter Gochalk Jr. E em décimo o Sérgio Chamon. Sexta fila, décima primeira posição para o gaúcho Carlos Grai. E o décimo segundo no grid é o Roberto Santos. Em décimo terceiro vai largar o Renato Camargo. Em décimo quarto, o Paulo Yamamoto. Décima quinta posição para o ex-líder do campeonato, Márcio Campos. O décimo sexto colocado é o Humberto Santos. Na décima sétima posição temos o Arnaldo Filipe. E em décimo oitavo, o Rubens Tilquian. Os dezoito pilotos que vão para trinta minutos de corrida. E a temperatura na pista nesse momento, como é que está? Vamos ver, 17 graus de temperatura ambiente. Não é um domingo dos mais acalorados aqui na pista de Interlagos. Os pilotos já vêm aí na preparação para a largada, largada com os carros em movimento. Ao meu lado está o Mário Lafitte, comentarista do Mercedes-Benz Grand Challenge. Mário, bom dia. Ontem tivemos uma das melhores corridas da história da categoria. Expectativa para hoje. Bom dia, Luque. Bom dia, pessoal de casa. Efetivamente, a corrida de ontem foi inesquecível. Aquela para a gente gravar no CD e guardar para assistir de novo depois. Foi muito boa, muito competitiva. Hoje, promete. O primeiro pole de hoje também foi o pole de ontem, pela tomada de tempo. E hoje, por ter chego em sexto na corrida de ontem. Luque, vamos para a largada. Os seis primeiros colocados no resultado final da primeira corrida de uma rodada dupla. Tem as posições submetidas a uma inversão absoluta para a formação do grid da segunda prova. E do sétimo em diante, terminou em sétimo, largou em sétimo e assim sucessivamente. Aí temos já o Safety Car ganhando a reta dos boxes. O piloto do Safety Car vai recolher para o boxe. Já já o Mário Lafitte vai escalar sobre esse Safety Car. José Fernando Amorim Jr. e Michele de Jesus venditando o ritmo desse fim de volta de apresentação. Luzes vermelhas acesas. Quando se apagarem, vai estar valendo a sexta etapa da temporada 2012. Os pilotos têm de manter o alinhamento. Todo mundo espalhando. Estou vendo luz vermelha acesa ainda. Aí temos os pilotos num procedimento de largada. Michele de Jesus assumindo a primeira posição. Mário Lafitte não viu o apagar das luzes vermelhas. De fato, aqui na tela não apareceu a luz vermelha apagando. E os carros, de fato, não estavam alinhados da maneira que a gente acredita que seja o correto. Era perto de se esperar que não fosse dada a largada pela direção de prova, porque vinha todo mundo ali formando uma mioca dançando. A largada foi dada pela direção de prova. É a informação que nos chega via produção. Mas a luz vermelha não apagou Mário Lafitte. Isso vai render reunião para uma semana e meia. Fato é que demos. Michele de Jesus na liderança da prova. A torcida feminina valendo aí o Betão Fonseca. Se for colocado, já vai lá fora. Amorim Júnior cai para a terceira posição. Você tem que ter todo o pilotão do Mercedes-Benz. Com a Tchelle, passou na frente a Michele de Jesus e já vai abrindo vantagem. Veja ali como o Fernando Júnior já é o quarto colocado. Ele que é o líder do campeonato. O Fernando Júnior largou da oitava posição. Já é o quarto na corrida. Vem para consolidar, quem sabe, para abrir vantagem na liderança do campeonato. Ele que assumiu a liderança do campeonato assistindo a corrida de boxe. E o parceiro dele fez uma pontuação suficiente para isso. Já já a gente vai explicar direitinho a história para você nessa terceira rodada dupla. Vamos acompanhando a sexta corrida da temporada. E lá na área de boxe está o repórter Cacá Ambrosio. Bom dia, Cacá. Bom dia, Luque Monteiro. Bom dia, Mário Lafitte. Bom dia, os amigos que estão em casa conectados aí na rede TV. Muita emoção pela frente. Como você disse, 30 minutos de pura aceleração. E olha só, beleza. Michele de Jesus liderando por enquanto. Mas vai sofrer pressão. Luque, você tem aí o carro do Márcio Campos, que era líder do campeonato até a prova de ontem. Um acidente na última prova. Já já a gente vai ver as imagens de ontem. Acabou tirando o Márcio Campos e o João Campos, pai e parceiro deles, da liderança do campeonato. Mário Lafitte, o que aconteceu com relação à largada? Incidente, a incidência do sol pela posição do sol, você tem a pressão. E as luzes vermelhas continuaram acesas. Na verdade, elas se apagaram. Até ver essa imagem de novo. Foi o que a produção nos encontrou aqui. Passa Michele na primeira posição. Então, você que é o segundo. O José Fernando Aburim Jr. já recebendo toda a pressão do chará dele. O Gaúcho Fernando Jr., que é o quarto colocado. O Neto Denigris passa na quinta posição. O Leandro Denigris é o sexto. César Ibaruti, que venceu a prova de ontem. O sétimo colocado. Oitavo é o Rafael Sabudim. Na nova posição, o César Chidão. O Márcio Campos, o virador da décima quinta posição. Já é a próxima vez, o Márcio vai tocar no número 31. E olha a pressão do Bertão Fonseca para cima da Michele de Jesus. Ao fim da reta oposta, o Neto Fonseca para assumir a primeira posição. Ele que tinha vencido. Ele foi o vencedor da última corrida realizada em um declados. no encerramento da temporada 2011. O terceiro colocado ontem e agora vem na liderança da prova nessa segunda volta. Você interage com a gente durante todo o mês e também durante o fim de semana de corrida pelo Twitter, arroba Portal Underline GT. Mais uma vez para você. O instante que o Bertão Fonseca fazia a ultrapassagem sobre a Michele de Jesus. E olha lá, o Fernando Júnior no mesmo instante assumindo a terceira posição na prova. Já tem na alça que vira no carro número 73 da Michele. Esse é o Betão Fonseca, piloto da Center Bus, Petrobras. É o líder da corrida. Michele na segunda posição. O Fernando Júnior em terceiro. E o Márcio Campos já vem ali à frente do César e Mahut. E já vem à frente também do Rubens Tioquian. E buscando posições. O Bertão Fonseca, o Fernando Júnior. Já tem no gol do Del Deligre. O Del Deligre, César e Mahut. Ele estava colocado o Márcio Campos na dona posição do Tioquian. E largou em último também. Ótima na cara do Rubens Tioquian. Mário Lafite, nós tivemos um início na rodada do Márcio Campos com o João Campos e o Márcio Campos na liderança. O João Campos abriu a última volta da corrida de ontem, abrindo vantagem na liderança. O Rodrigo Miguel, parceiro, companheiro de equipe do Fernando Júnior, novo companheiro de equipe do Fernando, vinha na oitava posição. Foi o que aconteceu para eles perderem a liderança do João e o Márcio. De fato, a corrida de ontem, como eu disse, foi extremamente emocionante. E na última volta, ele se encontrou na pista e parou o carro. O carro está bem hoje. O carro já foi recuperado. O César já saiu ganhando posições nesse início de prova. O campeonato está absolutamente embolado, o que é bom. César e Mahut com 76 pontos. Márcio Campos, João Campos, 78 pontos. E o Fernando Júnior, 79 pontos. Eles são os três primeiros. Primeiro ou terceiro, são três pontos. A vitória vale 20. O Zé Fernando Amorim, que vem para cima. O Michelin de Jesus está na terceira posição. Noite do Mário Valama. Você viu ali o Fernando Júnior, líder do campeonato, assumindo também a segunda posição na prova. Agora é o Neto de Ligas, quem vem para cima da Michelin. Eles vão subindo para o Laranjinha. De mãos dadas, Cacá Ambrósio. Eu estou aqui ao lado do João Campos, que está acompanhando. Márcio, e aí o comportamento do carro da Nual? Nove depois da batida de Londres? É, infelizmente, tomei duas porradas ontem em 30 metros. Foi uma vergonha. Mas, enfim, arrumamos o carro, passamos a noite arrumando. Ficava perfeito. Já o carro hoje de manhã foi muito rápido. Foi primeiro, disparado. E o Márcio está muito bem de cabeça. Infelizmente, a largada não foi boa para ele, porque foi quase parada. Então, ele teve que parar o carro no momento que abriu. Mas ele vem se recuperando bem, está bem, está com a cabeça boa, está virando rápido. E a corrida é longa, não parece, mas é longa. Boa sorte. Luque, o Márcio Campos, nessa terceira volta, vem com o melhor desempenho nos dois primeiros trechos da pista. Enquanto você tem a imagem do líder, Dertão Fonseca. No terceiro trecho, também tem um bom desempenho, o Márcio Campos. Para buscar ali posição em cima do César Imarruti, do Léo Denigris, do Neto Denigris, aí você tem o Betão. Atrás dele, o Fernando Júnior, que é o líder do campeonato. Atrás do Fernando, o carro número 88. E o outro Fernando, o José Fernando Amorim Júnior. Largo da pole, é o terceiro. Vem em quarto, o Neto Denigris ali com o carro verde e branco, o número 11. Em quinto lugar, aparecendo o carro número 73, está Michele de Jesus e largou da primeira fila. Já é sexto, o Márcio Campos. O Márcio já vai completar a terceira volta na sexta posição. Olha a Michele, que vem para cima do Neto. O Neto também fecha um pouquinho o traçado para defender posição. Ali temos o Léo Denigris, número 12. O César Imarruti, número 60. O Rubens Tilquian, por fora, o número 35. Que corrida do Tilquian, hein? Largou em último. Já vai deixando para trás o César Imarruti. É o oitavo colocado, o Rubens Tilquian. O Mahut bem na referência dele. Quarta volta de corrida. Márcio Campos tem a volta mais rápida. Um minuto, cinquenta e sete segundos, quinhentos e cinquenta milésimos. Aí está o pelotão para você, o belíssimo pelotão do Mercedes-Benz Grand Challenge. Olha o Márcio já mostrando a frente do carro número 31. Os espelhos retrovisores da Michele de Jesus. Pelo Twitter, a Lígia Franciele, o Maurício Gracioli, o Gutz. Toda a rapaziada participando, acompanhando com a gente. Também as web rádios que vão transmitindo as emoções do Mercedes-Benz Grand Challenge. Olha aí o Márcio. Já colocou por dentro. Na saída da curva do lado. É dele a quinta posição na prova. Pelo arroba portal Under 5 GT, você também interage com a gente. Inclusive, durante as transmissões. Eu tenho recebido aqui mensagens pela minha conta particular. Mas você pode mandar também para o portal Under 5 GT. Para interagir com a gente aqui na transmissão da corrida. Michele de Jesus, carro número 73, agora na sexta posição. Só que vai mandando aqui para o arroba Luke Monteiro também. Você pode seguir no Twitter, o Mercedes-Benz Grand Challenge. Arroba Mercedes-Benz GC. Luke. Eu estou aqui ao lado do Luciano, que é o chefe da equipe do Amorim. Faltando 10 minutos, carro no grid ainda para ficar pronto. É. O fechamento do box foram apenas 10 segundos, né? 2 mais 10 minutos. Está na vez que vai terminar. Devido à colisão de ontem e agora está aí na pista. Estamos tentando recuperar o tempo perdido. Boa sorte, Luke Monteiro. O carro está em condições, veja aí. Veja a disputa pela liderança. Betão Fonseca, Fernando Júnior, José Fernando Amorim Júnior, os três na mesma fotografia. Mantém a linha eterna o Fernando Amorim. Vem por fora o Fernando Júnior, fica por dentro o Betão Fonseca. Olha, chega para lá que ele toma. A Michele de Jesus acabou rodando. Fernando Júnior, líder do campeonato, também líder da corrida. Belíssima madobra do Fernando Júnior. A torcida do Rio Grande do Sul, comemorando a liderança da prova para Fernando Júnior, do carro número 98. O Fonseca cai para o segundo. Já Fernando Amorim é o terceiro, bem ali na referência do Betão Fonseca. Foi para o pódio ontem na terceira posição. Mas o Campos completou a quarta volta na quinta posição, atrás também do Neto Denígris. E o Neto na quarta posição com o carro número 11, e lá atrás o Léo Denígris, número 12, que vem pela linha interna da pista para defender posição. Vamos com a disputa pela liderança que está sensacional. Fernando Júnior, Betão Fonseca. Se for armazenar esses três carros para levar de volta para as oficinas das equipes, do jeito que estão aí, cabe todos com o ônibus. Veja só, como vai tentando de novo o Betão Fonseca. Mostrou a cara, recolheu. O Fernando Amorim acompanha com toda a atenção do mundo os movimentos do Betão Fonseca. E os três primeiros colocados juntos na entrada do S de marcha. E o Neto Denígris chega para a festa também. Que fim de semana do Mercedes-Benz Grand Challenge. E o Márcio Campos já chegou. O Márcio Campos já chegou para a festa. Aí estão os quatro primeiros colocados. Olha, vai tentar por fora no bico de pato o Zé Fernando Amorim para sair mais lançado. Faz o mesmo o Márcio Campos para tentar ganhar velocidade. Vamos ver a rodada da Michelle. Olha o que aconteceu. Ela tinha atrás dela o carro do Renato Camargo. Acabou escapando lá na descida do lago. E aí a torcida feminina acabou lamentando a perda de posições da Michelle. Passou na décima quinta posição do complemento da volta número quatro. Deixa só o carro do Renato Camargo. Passou na frente dela ali. O carro do outro lado passou também. O carro número 36, Beto Santos. A volta vai sendo completada. Os cinco primeiros colocados vão apontando juntos na reta. Vai chegar para a festa também o tio Kian, que largou lá de último. Vai passar Fernando Júnior. Abre um pouco o Fernando Júnior. Zé Fernando Amorim Júnior vem para cima do Betão Fonseca. Ele sobe em a reta lado a lado. Vai tentar também o Neto Deníquez. O Márcio Campos posiciona um fora. Duas filas duplas. Duas filas duplas. Vai ter toque, vai ter toque. Recorre o Márcio Campos. Ninguém trocou de posição, mas as manobras foram sensacionais. Sensacional esse sentido. A atividade está enorme. O Betão chegou muito bem em terceiro ontem. Trocou o radiador e o intercooler do carro. E o carro está muito bem acertado para ele. Tanto é que está em segundo lugar. Tive a impressão do Betão fazendo algum sinal para o Zé Fernando Amorim. Tive a impressão do Betão fazendo algum sinal. Tanto é que ele abre espaço. Foi a impressão que eu tive. Posso estar redondamente enganado. Abriu espaço. O Betão Fonseca passou. O Zé Fernando Amorim. A torcida internavios aqui vai fazendo a festa. Vai comemorando. O Fernando Júnior já tem um segundo e um décimo de vantagem. Sobre o segundo colocado. O que agora é esse aí. O carro número 88. O José Fernando Amorim Júnior. Não conseguiu o terceiro. Já vem para C4. O Márcio Campos. Já deixou para trás o Neto Denigres. Está aí o Márcio Campos com o carro número 31. Abrindo temporada de caça ao Betão Fonseca. O final sexto não tem diferença, Mário Lapid. Esse é o efeito das funções que tem todos os carros que tem uma categoria monomática. Todos os carros seguindo, logicamente, o mesmo regulamento técnico. E é o Mercedes-Benz C250 Turbo que o amigo telespectador da Rede TV dirige nas ruas também. C250 Turbo. Motor turbo. Injeção direta de combustível. É exatamente um carro de rua. Adaptado, obviamente, para competição. Tem freios de competição. Suspensão de competição. Amortecedor. E fica nessa parte do solo, da suspensão, que o piloto pode fazer a adaptação do carro para o seu estilo de pilotagem, chuva ou pista seca. Fernando Júnior. Feito o complemento da volta número 6. Tem o Betão Fonseca. O Márcio Campos. O Márcio Campos já vem na terceira posição. Já despachou também o Zé Fernando Amorim Júnior. E já vem lado a lado com o Betão Fonseca. Ainda não recolheu. Rubens Tilquian faz a volta mais rápida da corrida. 1 minuto e 57 segundos. 197 milésimos. Aí estão os seis primeiros colocados. O complemento na volta número 6. O Márcio Campos já vem colocando por dentro. Para tentar retardar a frenagem que vai ser do céu. O Márcio Campos é seguro. Só que desgarrou. Só que desgarrou. Foi para a grama o Márcio Campos. Perde a segunda posição. Perde a terceira posição. Ele volta ali à frente do Neto Benígris, mas volta sem ritmo o Márcio Campos. Ficou encaixotado atrás dele ali o Neto Benígris. Por fora o Rubens Tilquian para jantar a posição dos dois. Que manobra, que corrida vai fazendo o Rubens Tilquian. Daí a Michelle de Jesus. Tomando volta do líder já. A Michelle de Jesus. Fernando Júnior é o líder da prova. Betão Fonseca volta a ser o segundo. Zé Fernando Amorim é o terceiro. Daí o Rubens Tilquian na quarta posição. E o Márcio Campos em quinto. O Neto Benígris é o sexto. O Benígris veio com toda vontade do Rubens. Todo apetite. Veja de novo. A Michelle de Jesus colocou por dentro. O Beto retardou a frenagem. E aí perdeu o ponto de equilíbrio do carro para fazer a primeira perna do S. Foi lá na grama. Olha só. Passou o Betão número 6. Passou o Borei Junior número 88. Tentou passar também o Neto Benígris número 11. Não tinha por onde. Só se passasse por dentro do carro do Márcio Campos. E aí se é para bater. Melhor tirar o pé, dar uma freadinha e continuar a corrida. Já temos 16, 17 minutos de corrida aí na metade. Tem muita corrida pela frente. Não estamos nem na metade dessa sexta etapa do Mercedes-Benz Grand Challenge. Você vê ali a Michelle de Jesus levando bandeira azul. O que significa que o piloto deve dar passagem aos que vêm atrás. Eu estou aqui com o Thiago, que é o chefe da equipe do Tilquian. E o Luke acabou de falar. Ele está fazendo uma corrida sensacional. Como é que está a comunicação de vocês? O carro rendeu bastante. A gente teve um problema ontem com a partida dele. Mas trabalha muito de noite aí para fazer um carro legal para essa corrida. Acerto. Boa sorte. Luke Monteiro. Aí o carro do líder do Fernando Júnior. Dois segundos e meio já vai abrindo o Fernando Júnior. Vai acelerando para uma liderança um pouco mais cômoda. Na classificação do campeonato. O que nós vamos vendo aí? A Michelle de Jesus está ali. É retardatária. Quarto colocado o Tilquian. E vem. E vem o Tilquian para cima do José Fernando Amorim Júnior. O segundo Betão Fonseca é aquele ali de trás. Contra o meia dúzia. Os carros vão aparecendo ali. No relevo da pista. E vai revelando os carros depois daquele aclive. No meio da reta dos boxes. Foi lá fora o Betão Fonseca. Conseguiu trazer de volta. Não chegou a ir para a grama. Mas aproximou o Betão Fonseca do Fernando Júnior. A diferença cai de 2.4 para dois cravados. O Fernando Júnior. O carro preto. O Betão Fonseca. O carro laranja e branco. José Fernando Amorim Júnior. O carro amarelo e azul escuro. Mas preto. E com o carro azul escuro ali atrás na quarta posição. Veio o Tilquian. Já se assanhando para cima do Amorim Júnior. Márcio Campos é o quinto. O Neto Denigris é o sexto. O Léo Denigris é o sétimo. O César Imahuti é o oitavo. O Arnaldo Diniz, que lá com o décimo sétimo. Lá na última fila. É o nono colocado. E o Sérgio Chamon é o décimo. Avala Zopilini é o décimo primeiro. Peter Gottschalk Jr. é o décimo segundo. O décimo terceiro é o Roberto Santos. Daqui a pouco a gente vai buscar uma imagem, inclusive, do carro do Roberto Santos. Nós vamos multiplicar a torcida do Roberto Santos. Você vai ver. O décimo quarto colocado é o Renato Camargo. O décimo quinto é o Humberto Santos. É um fase homônimo do Roberto Santos. Eles completam, por enquanto, a zona de pontos. Está aí o Betão Fonseca. Recebendo pressão do Amorim. O Amorim recebendo pressão do Rubens Tilquian. Quase, quase, quase no pinheirinho. O Rubens Tilquian tomou a terceira posição do Amorim. Luque. Diga aí, Kaká. Aqui ao lado do piloto, o Jorge Tamaki, que está com o carro parado no boxe. Qual é o problema que está acontecendo com vocês? Ah, estava escapando desde o início. Começou a escapar de traseiro. Acho que não sei se eu passei em cima da zebra. Deve ter soltado alguma coisa. Está verificando. Está certo. Boa sorte. Tudo ponteiro. Kaká, você vai nos ajudar a dirimir uma dúvida aqui. Vamos arrumar a casa. É o Jorge Tamaki ou é o Paulo Yamamoto? Quem vem na pilotagem do carro número 21? Onde nós vamos aí com a imagem do Betão Fonseca. Recebendo toda a pressão do Amorim Júlio. Na saída da chicane. Agora de bem baixo. Diga aí, Kaká. Desculpe, era realmente o Paulo Yamamoto. Porque quando eu olhei, são dois japoneses. Me confundi. Mas é o Paulo Yamamoto que está pilotando. Saiu agora. Obrigado, Kaká. Paulo Yamamoto, piloto também. E várias participações em categorias nacionais do automobilismo. De volta à pista agora. No Mercedes-Benz Grand Challenge. Olha aí, por fora de novo vai tentar o Rubens Gilquian. Um leve toque do Amorim Júnior na traseira do carro do Betão Fonseca. Tentou achar espaço ali o Gilquian. Não tinha espaço. Se tivesse, ele tinha mergulhado. Com isso, o Márcio Campos chega. Vem pra festa também. O que aconteceu, o Betão Fonseca? Um pouquinho mais pra esquerda. Vai tendo problemas o Betão Fonseca. Vai tendo problemas para o Betão Fonseca ali na curva do Berger. Você vê ali José Córdoba. Você vê também o Wellington Cirino. Metra campeão da Fórmula Truck. Presta uma consultoria. A equipe do Betão Fonseca e do César e Marrute. O Márcio Campos aproveitou. Jantou a posição de todo mundo. O Márcio Campos. É verdade. Eu achei que o Betão estava tendo algum problema quando ele ficou pra trás. Aí ele voltou pra segundo colocado. Foi muito bem. Não entendi o que aconteceu com o carro dele aí. O carro 88 está com a carenagem raspando no pneu. Pode gerar alguma situação, mas acho que já ruim, né? Deve ter sido aquele toque na traseira. Um toque sutil, leve. Ali o fim da reta dos boxes, na traseira do carro do Betão Fonseca, ao qual a gente chamou a atenção no instante, ao vivo, quando os dois carros acabaram se tocando ali na frenada. Mas ficamos assim. O que é o terceiro Zé Fernando Amorim? É o quarto. O Neto Denigris com o carro verde, branco e preto. Ali é o quinto colocado e vem pra cima do Amorim Júnior também. Quem vai acompanhando a corrida com a gente? O Bruno Valle, o Betão Souza, o Marcos Tocarte. Vai vendo a corrida com o filho, com o Enzo e com a esposa Beatriz. O Caê Coelho também. Dizeram que assistir corrida pela televisão dá uma saudade da pista. Caê Coelho que tá com o filho. João Lustosa e Eduardo Homem de Mela. Eduardo Homem de Mela. Olha ali o Arnaldo Diniz, Mário Lapid. Acabou perdendo o controle do carro. Segura, Arnaldo. Segura, Arnaldo. Isso vai dar dor no pescoço. A batida do Arnaldo Diniz na descida do lago pode ser que tenhamos o safety car na pista. Olha só, ele vai vazando toda a água do radiador ali. O resgate já sendo feito do carro número 77 do Arnaldo Diniz. Nada de safety car. E olha ali o detalhe que o Mário Lafitte destacou agora há pouco. Tem óleo na pista lá no local do acidente do Arnaldo Diniz. O carro do Fernando Amorim, Zé Fernando Amorim Júnior, olha ali, ele vem com a carenagem raspando o pneu. Isso pode daqui a pouco mandar embora o pneu do carro do Zé Fernando Amorim Júnior, que é o quarto colocado. Esse é o Márcio Campos, é o segundo. Tem 3 segundos e 9 décimos atrás do líder da prova e do campeonato, que é o Fernando Júnior, né? E a diferença pra você é 3 segundos, 9 centos e 87 mil décimos. Diga aí, Cacá. Eu tô aqui ao lado do cilindro que tá, vai me explicar, esse é o carro do Betão. Eu acho que no toque do 88, né, ele aí, o carro entrou em emergência e apagou, ele teve que parar e acertar o carro, tirar a chave e pôr de novo. Mas pelo terceiro trecho ali, o carro, só que infelizmente, perdeu uma corrida. Obrigado, Luque. Acontece, o Márcio Campos vem tentando descontar a vantagem do Fernando Júnior. Na primeira parcial da pista, o Márcio Campos já descontou 4 décimos. Na segunda parcial, ele descontou mais 7 décimos. Vem motivado, vem inspirado, o Márcio Campos, o outro que farro brilha. Pra tentar o que poderia ser a quarta vitória da dupla Márcio João Campos na temporada 2012 do Mercedes-Benz Grand Challenge. Eles estão, como destacou o Mário Lapid, o Márcio João, a um ponto do Fernando Júnior, que é o líder do campeonato, que é o líder da corrida. Você tem aí a imagem do carro número 35, o Rubens Tioquian, é o terceiro colocado. Repito, repito sempre. Largou da última posição o Rubens Tioquian, teve o início de prova incisivo. Já vem pela terceira posição aí, descontando o primeiro pódio dele na categoria. O Ingmar Biberg, também acompanhando, dizendo que está show o desempenho do Márcio Campos. Gordo com o Biberg, que está aqui, mais uma vez, agressivo ali, ativo do Tioquian. Vem na quarta posição, o Zé Fernando Amorijun, já vem mais, já vem o Neto Denígris à frente dele. Está aí o carro número 11 do Neto Denígris. O Michel de Jesus tem volta de desvantagem, aparecendo ali também na fotografia. E a diferença entre líder e vice-líder, lembra que era de 3.9? Caiu para 2.1 na volta número 10. Faltando menos de 10 minutos para a bandeira quadriculada. E daí está a perseguição do César Imarruti, que venceu ontem, ao Léo Denígris. É a briga que vale o sexto lugar, põe por fora o César Imarruti. E a lei da física só não é mais implacável que a lei de Márcio. Mantém a sexta posição, Léo Denígris. 9 minutos e meio faltando para a bandeira quadriculada. O Fernando Júnior vai acelerando para a segunda vitória dele. A diferença caiu mais um pouquinho, de 1.8 caiu para 1.6. Um segundo, 621 milésicos no complemento do primeiro trecho da pista. Na equipe de cronometragem, você sabe, a pista é dividida em quatro trechos. E quando a gente vai acompanhando a evolução dessa diferença, um dia em que a Mercedes-Benz já fez notícia, já fez história do automobilismo mundial. Mário Lapietti, você morou o pódio com a Schumacher na Fórmula. Sem dúvida. Foi um domingo muito bom para a Mercedes-Benz. Esse ano tem sido um ano vitorioso para a equipe Mercedes-Benz. O Rosberg já ganhou uma corrida esse ano. E esse pódio do Schumacher é muito bom para a marca, muito bom para o Schumacher. O Schumacher que esteve com a gente aqui ano passado na corrida no Brasil, conversou conosco. E obviamente que ele não deu nenhuma pista se ele continua ou não ano que vem, porque isso é segredo guardado às sete chaves. Mas o que ele contou para nós, Luque, foi que mesmo que ele deixe de pilotar, ou quando ele deixar de pilotar, ele vai continuar trabalhando para a Mercedes-Benz. Aí sim, no desenvolvimento do carro e para auxiliar a Mercedes-Benz, que foi a marca que trouxe o automobilismo lá atrás, antes dele correr com outras marcas. Então a gente está muito feliz com o Schumacher e o Schumacher está muito feliz com a gente. A gente observa isso aqui no Brasil e você vai dando a pista aqui lá fora e assim também. Sempre chegada de ótimos profissionais. Cacá Ambrosio. Luque, eu estou aqui com o William, que é o chefe da equipe do Fernando Júnior. Feliz da vida, o comportamento do carro está ótimo, o piloto desempenhando o maior papel. E como é que está aí a sua expectativa? Na realidade é o seguinte, o carro não está tão bom assim. É que o Fernando Júnior, na realidade, o Fernando é um guerreiro. Porque o carro, como bateu no armário, não deu tempo de alinhar. O carro está desalinhado. Na realidade, o Fernando está andando ali na perícia dele. Ele é um guerreiro, o carro não está alinhado, não está tão bom, mas ele vem fazendo a diferença. Ele é um guerreiro e não vai vender tão fácil. O piloto está mostrando eficiência. Luque Monteiro. Eu não tenho a mínima dúvida de que o Fernando Júnior vai me der caríssimo, se é que vai chegar a ser pressionado diretamente pelo Márcio. A diferença caiu a 1,6 segundos. Nós temos uma pergunta aqui do Carlos Andrade, do MC Tubarão. Pergunta corroborada pelo Eduardo Cardim. Por que, Mário Lafitte, que alguns carros estão com o fiscaleta ligado? Antes de eu falar, só para reconfirmar o que o pessoal da equipe falou, o Fernando Júnior, de fato, se encontrou com o Léo de Nígris no Armap de hoje de manhã, mas os dois carros foram para o box, na correria da equipe, no profissionalismo da equipe. Os box estão um do lado do outro, inclusive, daqui a Interlagos hoje. E os dois carros estão na pista. Mas é, de fato, está no braço do piloto, o que é bom de ver. Com relação aos carros, como eu falei, os carros são derivados de carros de rua, preparados aqui no Brasil, desenvolvidos aqui no Brasil. Aliás, mando um abraço para o Fontolan, nosso colega lá do pós-venda, que deu muito apoio na preparação dessa categoria, até hoje. Está em casa, diz que está com gripe. Um abraço para você, Fontolan, melhoras. Então, o carro é derivado de um carro de rua. É um absolutamente demonstra, a categoria demonstra a qualidade, a durabilidade e a resistência de uma Mercedes-Benz C250. Motor igual ao motor de rua. Suspensão e freios, como eu falei, são diferentes. E como os carros da Mercedes-Benz têm um nível tecnológico de eletrônica barcada muito alto, vários sensores, vários sensores de aceleração, desaceleração, rotação das rodas. Esses sensores ainda estão presentes no carro. Alguns são desligados, alguns são bypassados para que o carro seja mais competitivo. E alguns outros ficam ainda vivos ali. O que aciona o pisca-alerta é um deles. E o que pode ter trazido alguma consequência no carro do Betão também pode ter acontecido isso. E não é que você tira a chave, você desliga a chave geral do carro para zerar o sistema e você aciona de novo o veículo de corrida. Então, essa é a situação da preparação dos carros. Vamos falar em acionamento. O Maticamos acionou ali o botão pressão total para cima do Fernando Júnior. Enquanto você vê o Betão Fonseca recuperando posição em cima do Léo Denigres. Já é sétimo colocado o Betão Fonseca. Olha só como é que foi a disputa, a sequência da disputa entre o Léo e o Betão. Olha ali, pronto, o Silvio, eles vieram trocando o título dos carros ali. E o Márcio Campos vai por tudo para cima do Fernando Júnior. Eles vão subindo juntos para o Laranjinha. Cacá Ambrosa, o fim de prova vai ser de arrepiar. Você vai daí. Do lado do Alexandre Gramasso. Aqui bem assustado com o trabalho. O Cacá está um pouco fora de condição ali. Problema de áudio. Vamos lá, assim que você tiver condição, chama de novo. O Cacá, o Danilo Troncoso também acompanhando a transmissão da RedeTV nessa sexta etapa do Mercedes-Benz Grand Challenge. Márcio Campos, você vem aí com o carro número 31. É todo pressão para cima de Fernando Júnior. Léo Denigris aí está com o carro número 11. É todo pressão também para cima do Rubens Tilquian. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar juntos a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Grand Turismo aqui na tela da RedeTV. Faltando 4 minutos e 40 segundos para a bandeira quadriculada. O Neto Denigris vai tudo para cima do Tilquian. Aqui você tem a disputa pela liderança. Acabou de passar pertinho de você na tela da RedeTV. Aqui na posição vem o José Fernando Amorim Júnior. Olha como já toma a linha mais defensiva o Fernando Júnior. Eles vão completar a volta número 13 juntos. E o Betão Concega tomando bandeira de advertência por conduta antidesportiva seguramente. Aqui ele esfrega com o Léo Denigris na volta anterior. Cláudio Roscoe lá de Belo Horizonte também antenado aí na RedeTV. Cumprimentando a equipe do Mercedes-Benz para a Challenge. Você viu ali? Olha ali o engenheiro do carro do Fernando Júnior. Vai acompanhando aflito essa aproximação do Márcio Campos. Mas na volta número 13 que eles acabaram de completar, o Fernando Júnior foi 26 milésimos mais rápido que o Márcio Campos. Instantes finais da prova a menos de 4 minutos. Faltando 3 voltas para a bandeira quadriculada. O Fernando Júnior e o Márcio Campos. Líder e vice-líder da prova. Líder e vice-líder do campeonato. Eles vêm pela reta oposta. Olha como vai lá dentro o Fernando. O Márcio Campos tenta acompanhar. Agora mergulha por fora. No GPS você vai acompanhando. Tanto tempo de cada um. Dessempenho de cada um. Os trechos da pista. Uma posição deles no traçado de Interlagos. Está faltando só a chiquenezinha ali na curva do café. Mas você tenta noção. Eles vão agora na subida para o laranja. E por que é que você só vê uma bolinha em vez das duas? Eles estão tão juntos que uma. A pontinha do vermelho vai aparecendo ali. A pontinha da bolinha vermelha que representa a posição do carro do Fernando Júnior. Eles vêm tão juntos que uma bolinha se sobrepõe à outra na arte do GPS ali. Apareceu agora o Fernando Júnior do contorno da primeira perna do S de baixa. O Márcio Campos descontando parciais. Já vai emparelhando. Já vai botando pressão psicológica para cima do Fernando Júnior. O Fernando vai ficar pela linha direita. Para defender posição vai tomar linha direita. O Márcio vai atacar por fora. Estou tirando adivinho o Mário Lapid. Atacou por fora o Márcio para sair mais lançado. Defende bem o Fernando. Agora mantém a linha esquerda para o contorno da curva do Mercúria. E é bem embaixo. Eles vão para a redução de Márcio e para a frenagem lá na junção. O Márcio por fora. O Fernando por dentro. Vai tentar surpreender por dentro o Márcio Campos. O Fernando percebeu a intenção dele. Percebeu a reação. Veio para dentro também. E agora? Lado a lado. Lado a lado. Antes da frenagem para a Chiquene. Eles vêm de maus dados. Quem é que vai entrar primeiro na Chiquene? Márcio Campos ou Fernando Júnior? Márcio Campos para ser o líder da corrida. Na antepenúltima volta o piloto de Farrovilha. E largou da 15ª posição para assumir a liderança. Agora quem era a pedra passa a fazer papel de vidraça. Olha o Márcio Campos que vai recebendo a pressão do Fernando Júnior nessas duas últimas voltas de corrida. 8.638 metros separando um dos dois. Ou quem sabe o Rubens Silvian. Ou quem sabe o Neto Deligres. Da vitória na 6ª etapa do Mercedes-Benz Grand Challenge. Neto Deligres. Está no número 11. Vamos ver de novo. Olha aí. Eles vieram lado a lado. Na aproximação para a Chiquene na curva do café. O Márcio Campos. O pessoal da equipe do Fernando Júnior tentando empurrar o Fernando para frente na energia ali do boxe. E os quatro primeiros colocados, Mário Lapid. A menos de duas voltas para o final. Estão aí juntos na pista. Isso é o equilíbrio do Mercedes-Benz Grand Challenge. De novo, todo mundo embolado aí na frente. Enquanto estava a disputa pelo primeiro lugar. A disputa pelo terceiro também já estava comendo solto ali. Então é a competitividade da categoria. Excelente trabalho do Márcio Campos. Aí que saiu em 15º e está liderando a prova. É ver se ele vai ter fôlego para liderar até o fim. Porque veio também o santo que tinha e o que não tinha do equipamento para essa corrida de recuperação. Os destaques da corrida. Pelas provas de recuperação que fizeram, sem dúvida, o Márcio Campos e o Rubens Tilguian. Fernando Júnior também teve um decepção. Essa prova veio na oitava posição. Na primeira volta já passou em quarto. É a penúltima volta de corrida. Daqui a pouco nós vamos ter a sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Gran Turismo. A Lígia Francieli não entendeu quando eu disse que quem era a pedra passa a fazer papel de vidraça. Estava atacando, agora está defendendo. Estava defendendo, agora está atacando. Lígia. Aí está o Márcio Fernando Júnior. Tenta se aproximar. Você viu que teve problemas de dirigibilidade o Fernando Júnior depois do acidente no warm-up. A equipe terminou o carro. Não houve tempo para o alinhamento devido do carro. Alinhamento que saiu comprometido no acidente. Última volta de corrida. 4.319 metros. Faltando para a bandeira quadriculada. O Fernando não desiste. O Fernando escapa do Rubens Tilguian, que é terceiro colocado. O Fernando vai para cima do Márcio. Um fim de prova eletrizante na pista de Enferlagos. Luque. Diga aí, Cacá. E o João Campos está aqui roendo a ponta do dedo. Essas alturas de 15º para a liderança. Está tudo certinho. Graças a Deus, mas ele está com muito problema no freio ainda. Eu passei... Ficou sem freio, faltando 16 minutos para terminar a corrida ainda. Mas está guiando uma barbaridade. Segui. Está muito bem. Mas ainda falta meia volta. Pelo amor de Deus. A situação tem que ser total nesse momento. Luque. O que? O que ele sabe, o João Campos tem anos de experiência, seis títulos brasileiros. Pai e companheiro de equipe do Márcio Campos, que está aí na liderança da prova. No contorno do laranjinha. Olha aí, o Fernando Júnior com o carro perto do número 98. Está tentando ainda. Acredita o Fernando Júnior. O cronômetro, na contagem regressiva de 30 minutos, já zerou. Por isso, na próxima passagem, aqui em frente à cabeça, aqui em frente ao posto da direção de prova, vai receber bandeira quadriculada. Ou o Márcio Campos, ou o Fernando Júnior, ou o Rubens Tioquian, ou o Neto Denigris. Mas ontem, tudo aconteceu, foi na metade da última volta. O resultado mudou por completo na metade da última volta. Já já, a gente vai ver o que aconteceu ontem. Aí está o Márcio. Nos instantes finais da prova. Já deixou pra trás o mergulho. Já vai fazendo o contorno da junção. Olha lá o Neto Denigris. Não desiste da terceira posição. Vem pra cima do Tioquian. Vem pra cima do Zé Fezão, o Amorim Júnior, que vai completar o pódio. E aí o Márcio, já abrindo vantagem, pra fazer com toda tranquilidade, a Chiquene do Café. Quem não tem tranquilidade é o Tioquian. Mas o Tioquian Castro vai trazendo a revoque, o carro número 11 do Neto Denigris. E o Márcio já se preparando pra apontar a reta dos boxes. Vitora tomada da curva da vitória. Neste instante, mais curva da vitória do que pouca. Aponta na reta. Já vê bandeira quadriculada. Márcio Campos, de farroupilha, pra vencer a sexta etapa. Passa o Fernando Júnior, a segunda posição. Passa Rubens, Tioquian, sensacional a atuação do Rubens em terceiro. É quarto colocado o Neto Denigris. É quinto o Zé Fernando Amorim Júnior. Aí a festa da equipe do Márcio Campos. Vai passando em sexto o César Imaguti. Vencedor da prova de ontem. César Imaguti na prova do sábado. Márcio Campos na prova do domingo. Mais uma vitória de Márcio Campos batindo lá de trás. Ele já havia conseguido isso. Na temporada passada, numa etapa em Curitiba, o Betão Conceca é o sétimo colocado. O Léo Denigris passa na oitava posição. Márcio Campos, vencedor da sexta etapa. E de novo, líder do Mercedes-Benz Grand Challenge, Mário Lafitte. Excepcional. Muito boa corrida do Márcio Campos. Compensou a corrida de ontem. E olha, pelas minhas contas rápidas aqui, Luque, ele volta a apontar o campeonato com 98 pontos. Fez 20 pontos agora. Tem 98. E o Fernando Júnior, fazendo o segundo lugar com 17 pontos, vai para 96. Em terceiro, o César Imaguti, que não foi tão bem hoje quanto ontem, fica com 86 pontos. Continua a embolar do campeonato, continua a emoção para o resto do ano. Campeonato que vai para o Rio de Janeiro no mês de julho. Olha aí a festa que vai fazendo o Márcio Campos no Rio de Janeiro nos dias 21 e 22 de julho. Acabou o freio do Márcio Campos. Isso sim, o João falou que ele tinha problema de freios. Cacá Ambrose. Estou aqui ao lado do Zé Maria, correndo para o pódio. Emocionado, Zé Maria. Muito, muito, muito. A gente esperava chegar bem. A gente esperava chegar muito bem, tudo tanto. Mas tem o problema de freio no carro durante a corrida ainda. Então, ele vencer tudo isso, o Márcio guiou muito. Foi muito boa, a emoção. De 15º, um degrau mais alto do pódio. Praticamente o último para o primeiro. Foi muito bom, foi muito bom demais. Parabéns, Zé Maria. Luke Monteiro. Mário Lafite, a gente falou, olha só o Márcio Campos. A impressão que dá é que esse problema de freio que o João falou está se manifestando, assim, numa medida extrema. Aí nós já vamos, uma imagem é da corrida de ontem, é isso? A corrida de ontem está estranha, essa imagem. Não estou contextualizando essa imagem na corrida de ontem. Mas é o João Campos que vinha na pilotagem do carro número 31. Foi a quinta etapa da temporada 2012. Agora sim nós vamos com a imagem da corrida de ontem, meu caro Alex. Os melhores momentos da prova. Veja na largada. Pelo lado esquerdo do seu vídeo, o João Campos, que veio para tomar a primeira posição do pole position, isso que foi também o Amorim Júnior, pelo resultado da tomada de tempos. Todo mundo passando quase ileso pelas primeiras curvas de corrida. Você viu ali como já ficou atravessado o carro do Arnaldo Diniz. Veja aí por outro ângulo. O Arnaldo Diniz até falou de um toque que ele levou e acabou provocando essa rodada. O acidente forte que teve. O Rubens Tioquian, por isso largou em último hoje. Parou antes da primeira volta. João Campos trouxe com ele o Mahut durante toda a corrida. Olha aí. O Jorge Tamaki, que fez a estreia dele ontem, vinha fazendo uma boa estreia. E o Arnaldo Diniz, por isso eu disse que não é o fim de semana dele. Ontem já teve esse primeiro acidente. Hoje teve outro, acompanhamos. E aí o instante que o João Campos não conseguiu engatar a terceira marcha, por isso perdeu duas posições para os dois pilotos da equipe Center Bus. Mas Petrobras de uma vez só. César e Mahut assumiu a liderança da prova. O Betão Fonseca veio para ser segundo, trouxe o João em terceiro. Você vê ali o Amorim Júnior na quarta posição. O Mahut acabou escapando lá no lago, voltou. Olha só, o João por dentro, o Mahut por fora. Só que essa área de escape lá no lago permite ao piloto enfiar o pé lá embaixo. Dá velocidade, não é o ideal, claro, mas conseguiu ainda manter a posição. O Neto Denigris teve esse problema aí depois de um toque e passou toda a corrida com aquela parte da carenagem solta. E na última volta, olha só, a investida do Betão Fonseca para cima do João Campos. Acabou a primeira vez o toque, o João desgarrou um pouquinho na curva do Pinheirinho. Acabou sendo atingido ali pelo Amorim Júnior, não vimos na imagem. E a vitória que foi do César e Mahut com o carro número 60. Você viu como veio comemorando o Neto Denigris, que herdou várias posições com um acidente na última volta. Terceiro colocado passou ali já com o carro meio em frangalhos. O Betão Fonseca, esse foi o toque entre o Amorim Júnior e o João Campos na última volta de corrida. Foi fim de prova para os dois, o Amorim ainda conseguiu voltar para a pista. E terminou a prova na sexta posição, por isso largou da pole hoje com aquela inversão das seis primeiras posições. César e Mahut, veja a festa que ele fez, foi a primeira vitória dele no Mercedes-Benz Grand Challenge. Mahut foi o primeiro, o Neto Denigris o segundo, depois o Betão Fonseca, o Léo Denigris, que comemorou no pódio o aniversário dele, e o Sérgio Martinez, parceiro da Michelle e de Jesus. Vamos ver como é que ficou o campeonato depois de tudo isso? Tudo isso, Márcio Campos e João Campos na liderança com 98 pontos. Fernando Júnior é o segundo com 96, olha só, dois pontinhos, são 20 pontos para o vencedor. César e Mahut é o terceiro com 86, está bom de conta o Mário Lafitte, o Neto Denigris com 71 é o quarto colocado, e o Léo Denigris com 57 pontos na quinta posição da classificação do campeonato, depois de seis das dezesseis corridos que vão compor o calendário 2012. O Rubens Stilquinha em sétimo, em sexto, melhor dizendo, com 48 pontos, o Carlos Crai com 46 é o sétimo, José Fernando Amorim Júnior com 43 é o oitavo, na nona posição temos o Arnaldo Diniz com 33 pontos, e o Sérgio Chamon é o décimo colocado na tabela de pontuação. Décimo primeiro, Michelle de Jesus com o Sérgio Martinez, 26 pontos, Renato Camargo é o décimo segundo com 26 também, Betão Fonseca com 21 é o décimo terceiro, depois o Peter Gottschalk Júnior com 20 pontos é o décimo quarto, Humberto Santos na décima quinta posição, 18 pontos somados, vamos ver como é que está a festa do pódio, os pilotos já estão por lá, aí estão, da esquerda para a direita para você, o quarto colocado que foi o Neto Denigris, o segundo que foi o Fernando Júnior, contando ali para o Márcio Campos o problema de indirigibilidade que ele teve, o Márcio Campos de Macacão Verde, o grande vencedor da etapa, na terceira posição o Rubens Stilquinha, e na quinta posição o José Fernando Amorim Júnior, os pilotos comemorando o desempenho nesta sexta etapa da temporada, 2012, o Neto Denigris já se apressou ali no estouro do champanhe, Márcio Campos, Fernando Júnior, Rubens Stilquinha, Neto Denigris, José Fernando Amorim Júnior, os cinco primeiros colocados, na sexta etapa da temporada 2012, Mário Lafitte, essa rapaziada está aprendendo a fazer corrida emocionante, é muito bom, o final de semana aqui em Interlagos foi excepcional, em Interlagos todos os pilotos ficam com aquela vontade de vencer, ainda mais forte, foi um final de semana excepcional, aliás, além dos pilotos que estão aí no pódio, tanto no sábado quanto no domingo, temos novos pilotos na categoria, o Jorge Tamaki, um garoto jovem que fez um excelente sábado, uma excelente tomada de tempo, teve uma rodada no sábado, acabou não conseguindo completar a prova como gostaria, mas eu acho que a categoria está indo para uma maturidade dos pilotos que já estão, e está atraindo novos talentos, como é o caso do Jorge Tamaki, que eu comentei. Jorge Tamaki, campeão paulista de marca do ano passado, de uma categoria novatos, Kaká, o Brozo, ao lado de Márcio Campos, de 15º para o degrau mais alto do pódio, está aqui muito satisfeito e ofegante. Com certeza, corrida inesquecível, tivemos problemas ontem na corrida do truão, aconteceu um acidente na última volta, infelizmente também hoje no warm-up, tivemos problemas na mangueira do truque, mas deu tudo certo, a equipe fez um excelente trabalho, e não tenho palavras para descrever esse momento aqui, a corrida foi sensacional, consegui aproveitar toda a ultrapassagem que eu tive chance, perfeito, final de semana, terminou com o chave de ouro, e começou mal, mas terminou com o chave de ouro. Retomando a liderança do campeonato. Com certeza, muito importante sair líder, e agora vamos pensar no campeonato mais do que nunca. Parabéns, Luke Monteiro. Ok, Kaká Ambrósio, parabéns ao Márcio Campos, obrigado, Kaká Ambrósio, obrigado, Mário Lapente, que esteve conosco com mais essa transmissão, repito, estaremos juntos lá no Rio de Janeiro, o jacaré paguado aos dias 21 e 22 de julho, com a quarta rodada dupla da temporada, mas vamos chegando ao fim, mas segura a onda aí, daqui a pouquinho eu volto, é, depois que eu vou seguir, já já a gente volta com a transmissão, sexta etapa do campeonato brasileiro de criaturismo, o Mercedes-Benz Grand Challenge, vitória de Márcio Campos do Rio Grande do Sul. Márcio Campos do Rio Grande do Sul.